Sou servidora da Justiça do Trabalho há 26 anos, há quatro anos na sessão de estágio e atualmente lidero a equipe desse setor. A nossa atividade principal é a gestão e a contratação de estagiários. Essa contratação é feita por meio do nosso agente de integração, CAA, onde selecionamos estagiários de nível médio e superior que passam por um processo de entrevistas com supervisores. Já os estudantes de direito, eles são convocados por uma lista de classificação de um concurso feito pelo tribunal. O TRT passa por um momento de déficit de servidores e a força de trabalho dos estagiários tem se mostrado fundamental para dar continuidade a uma prestação juridicional de qualidade. Para que a Justiça do Trabalho atinja seus objetivos, selecionamos estagiários com os perfis almejados pelos supervisores da forma mais célere possível e dando bom atendimento e esclarecimentos a quem nos procura. A disponibilidade de me aventurar no desconhecido e sair da zona de conforto me levou a viver novas experiências e desafios e a conquistar com a realização pessoal e profissional. Meu nome é Adal Gizaneuza, sou da Sessão de Gestão de Estágio e o TRT7 somos todos nós.